Avaliador de marcas, se você entrou nesse vídeo, muito provavelmente tu tá aí digitando Avaliador de marcas, esse app, esse aplicativo funciona, tá valendo a pena, é seguro. Eu vou aqui te falar num vídeo curto realmente como funciona o avaliador de marcas. Porque tem muito vídeo aí que te explica de uma maneira, vou te explicar assim, simples e objetivo como funciona. Mas, ao longo do vídeo eu gostaria assim de te dar um aviso. Bom, eu tô deixando o site oficial do avaliador de marcas na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, mas eu vou te explicar mais porque muita gente tem dúvida, né? O que é o avaliador de marcas? O avaliador de marcas, ele foi criado, né, como o nome já diz, para avaliar. Mas mais do que isso, por que as empresas querem avaliações dos clientes? Porque é os clientes que pagam as contas. Quanto mais eles souberem o que as pessoas querem comprar, ou saber direito, porque às vezes vai lá, lança algo, sei lá, lança um sapato lá, uma coleção enorme, não vai cair no gosto do povo. Como é que eles vão saber? Colocando no aplicativo, no app, tá entendendo? Então, por isso que para as empresas é muito válido ter o avaliador de marcas. Aí eles investem ali e o avaliador de marcas, do outro lado, tem pessoas comuns que querem aí uma renda extra, né? E claro que tu não vai ficar rico com o avaliador de marcas, tá? Isso é uma mentira, eu já vi falarem, mas tem pessoas dizendo que tiram sim uma bela renda extra no avaliador de marcas, porque depende o tempo ali que ficar avaliando. Claro que uma coisa importante é que tu avalie honestamente, né? Por exemplo, vem uma nota de 1 a 5, tu vai colocar que é 2 por algum motivo que tu não gostou e especifique ali, olha, a cor desse look, né? Dando um exemplo, é horrível, ou não gostei, ou o site tá horrível, uma coisa que eles gostam de avaliar é como tá o site da empresa, esse tipo de coisa. Seja honesto. Outro detalhe, muita gente ao adquirir o aplicativo, tá? Coloca um e-mail que não lembra, que não utiliza, então veja, pode pedir emprestado se tu tá sem e-mail, não tem problema, mas coloque corretamente, porque a partir daí vai vir ali um passo a passo de como tu se cadastra, te explicando como é que tu vai fazer as avaliações, te pedindo que tu seja sincero quando não gostar, coloque que tu não gostou, o porquê que tu não gostou, que isso é feito um levantamento depois, é muito importante pras empresas, tá? Dá tanto pra ir Android, iOS, qualquer tipo de celular, é muito simples. E o tempinho que tu tiver por dia aí, tu entra lá e vai fazendo avaliações, tá? Então, tudo certinho, é seguro. Qual o problema aí que ocorre, né? Nem tudo são flores e como o avaliador de marcas aí tá muito em alta, tem muita gente aí gostando, né, de ter uma renda extra com ele, sites enganosos fizeram cópias, daí falam que é o avaliador de marcas e não é. Então, infelizmente, tu tem que tomar cuidado. Pra ser o avaliador de marcas esse que eu tô falando oficial, eu vou te deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Até mais!